A força dos ventos também provocou estragos em São Francisco do Sul e provocou a paralisação das atividades do porto, em litoral agora. E nós vamos falar ao vivo com a repórter Tabata Porte, porque ela tem os detalhes de toda essa situação também em São Francisco do Sul. Boa tarde, Tabata. Oi, Sabrina. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Pois é, todas as movimentações dos portos de embarcações nos portos de São Francisco do Sul e Itapoá estão suspensas. Essa decisão é uma medida preventiva da Marinha do Brasil em razão desses fortes ventos que atingem a nossa região. A Baía da Babitonga está sendo monitorada constantemente pela Marinha, porque agora a reabertura dos portos vai depender das condições climáticas. Então, nas próximas horas. Por conta disso, a Marinha está monitorando a Baía da Babitonga constantemente. Imagens gravadas agora há pouco mostram a força da água e também a maré alta em São Francisco do Sul. A cidade também registrou várias ocorrências de quedas de árvores. Na BR-280, no Morro da Palha, uma árvore caiu e derrubou um poste de energia elétrica. Os bombeiros foram acionados e também a Selesc para poder retirar o poste da via. Outra árvore caiu no acesso à Praia do Ervino. Está totalmente interditado, passando a Gamboa em direção ao Ervino. Outra árvore também caiu em cima de um carro. Isso aconteceu em frente à Igreja Santuário Nossa Senhora da Graça, no centro histórico. Então, diversas árvores caídas em São Francisco do Sul. E aí, por conta desses fortes ventos, uma outra informação também, Sabrina. A Prefeitura de São Francisco do Sul confirmou o adiamento da abertura do Festival Gastronômico São Chico em Sabores. A abertura aconteceria hoje, por conta desses fortes ventos. Ela foi adiada para amanhã, sexta-feira, às 19h. Isso vai acontecer, o festival vai acontecer no Terminal Turístico Naval, no centro histórico de São Chico. Com isso, por conta desse adiamento da abertura, o festival será estendido até o jantar de domingo. Serão várias receitas elaboradas por chefes de estabelecimentos e restaurantes que participam do evento, que vão utilizar vários ingredientes regionais. Então, tá aí, essas são as informações de São Francisco do Sul. Agora, Sabrina, volto contigo. Obrigada, Tabata. Está ventando muito ainda, como a gente pode observar, e com você conversando com a gente. O cabelo comprido vai mexendo um pouco mais, mas faz parte do vento mesmo. Está realmente afetando diversas regiões, localidades, e a gente vai trazendo. A Tabata pode voltar a qualquer momento, conversar, trazer mais informações.